Robert Bob Barbosa é um senhor de idade avançada, filho de um imigrante cabo-verdiano que só descobriu suas origens quando adulto. Ele acredita que pode levar as pessoas à Marte e que Cabo Verde tem as condições para liderar este processo. Para tal, quer desenvolver tecnologia de ponta, mas em crioulo. Ele e sua equipa trabalham todos os dias nesse sonho no Centro Espacial Barbosa e fomos encontrar este descendente de cabo-verdiano de sucesso em Los Angeles, Estados Unidos. Bob Barbosa concebeu o Barbosa Special Center para levar as crianças e adolescentes a criar projetos verdadeiros para um centro espacial de verdade. Ele diz que nos Estados Unidos é preciso que os estudantes do liceu tenham oportunidades de emprego reais para quando terminarem os estudos. O seu grande investimento é na robótica. A meta é preparar e investir em jovens estudantes do liceu que tenham interesse em trabalhar na indústria aeroespacial. Bob Barbosa acredita que os jovens cabo-verdianos têm uma oportunidade ímpar de entrar para este centro de pesquisas. Nós sabemos que se introduzirmos a robótica em Cabo Verde, o país terá uma verdadeira oportunidade competitiva no mundo. Pensamos que se começarmos pela juventude cabo-verdiana, podemos construir tudo lá mesmo em Cabo Verde. Iremos a Cabo Verde com robôs especiais e vamos ensinar os jovens como trabalhar no mundo da robótica. Já estamos conectados ao mais alto nível em Cabo Verde e agora vamos aproveitar esta poderosa vontade de trabalharmos juntos e vamos elevar os nossos estudantes a um patamar mais alto. O Barbosa Space Center desenvolve robôs que deverão seguir para uma missão a Marte. Bob está a investir para que a Cabo Verde lidere este processo. Parece estranho, mas ele tem os seus argumentos. Nós vamos a Marte e Cabo Verde vai ser líder neste domínio. Vocês têm uma ilha deserta e queremos usá-la como se fosse Marte para fazermos pesquisas científicas. As ilhas do Fogo e da Santa Luzia são muito importantes para nós. Aqui nos Estados Unidos não temos uma ilha desabitada e nem temos um vulcão ativo. Em Cabo Verde temos acesso a tudo isto. É que, diz Bob Barbosa, o solo ao pé do vulcão é idêntico ao solo de Marte e o Barbosa Space Center utiliza-o para pesquisas científicas. Para que Cabo Verde esteja neste patamar é preciso desenvolver uma linguagem científica na língua cabo-verdiana e a equipa de Bob Barbosa está a trabalhar neste projeto através de uma célula em Cabo Verde. e, por isso, Bob Barbosa deixa um desafio às autoridades. Será que podemos usar a língua cabo-verdiana para desenvolver pesquisas científicas sofisticadas? Esta é a minha questão para Cabo Verde. Não tenho a resposta, mas o certo é que vocês estão a gostar desta linguagem da robótica e da ciência e vocês querem usá-la. A minha questão a Cabo Verde é A equipa de pesquisas espaciais do Barbosa Space Center, liderada por engenheiros e outros profissionais de ponta, tem uma célula que trabalha projetos específicos para serem implementados em Cabo Verde. Aliás, os centros de pesquisas têm um ponto focal que vive no país e vai desenvolvendo os projetos de robótica localmente. Tudo isto faz parte de um programa internacional que envolve as ciências, tecnologias, engenharias, matemática, artes e educação, chamado STEAM, e que tem parceiros de referência com uma empresa Boeing.